TV Digitalks, estamos aqui em mais um VTX Day 2019 e agora eu estou falando com a Gabi Vargas. A Gabi, ela é da Zenvia. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, tudo ótimo. Então, tá bom. Gabi, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essas novas plataformas de comunicação para os canais. Como que essa tendência está vindo com tudo e está ajudando muito os clientes? Olha, eu gosto de começar explicando isso pensando muito no consumidor, porque nós estamos em N canais hoje em dia. A gente está no Facebook, daqui a pouco a gente não está mais no Facebook, a gente só está lá no Instagram. Daqui a pouco a gente não está mais no Instagram, a gente só está no WhatsApp. E a gente migra o tempo todo de lugar, de rede social onde a gente está. No entanto, a empresa precisa se comunicar conosco onde é melhor para a gente, onde a gente prefere. E não onde ela prefere. Então, cada vez mais, o consumidor está virando o dono dessa decisão. E isso está trazendo uma grande complexidade para as empresas, porque como é que tu orquestra todos esses canais? Como é que tu sabe onde o teu consumidor está? Então, isso é muito difícil de orquestrar. Além disso, por exemplo, uma empresa pode ter a necessidade de fazer um processo. Ela vai lá e divulga no Facebook, mas ela também divulga no Instagram, por exemplo. E aí ela tem que ter um processo de receber essa demanda, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. E isso torna muito complexo esse processo de, cara, como é que eu converso, como é que eu dou conta de toda essa complexidade. E a moral do nosso objetivo, do nosso propósito, é conseguir olhar para toda essa complexidade que o mundo está virando, com N canais, com os consumidores cada vez mais empoderados, com a empresa cada vez com mais dificuldade de conseguir tocar o seu consumidor com qualidade. E aí a gente percebe que esses canais, eles conseguem habilitar as empresas a resolver os seus problemas de uma forma muito mais simples. Por exemplo, hoje eu não quero mais ligar para um call center, ficar esperando horas para ser atendido. Digito lá o meu CPF, porque ele me perguntou o meu CPF. E aí ele vai para um atendente. A primeira pergunta que o atendente faz para mim, qual é o teu CPF? Verdade. Dá aquele ódio no coração. Então, a gente pensando muito nisso, a gente ficou se perguntando como é que a gente pode fazer para simplificar cada vez mais essa interação entre a empresa e os consumidores. Nisso surgiu uma oportunidade, que era conseguir criar uma plataforma que sabe orquestrar todos esses canais. Então, por exemplo, a gente está integrado no Facebook Messenger, no WhatsApp, no SMS, a gente tem voz também. Enfim, e-mail, o próprio chat que fica lá no computador. Só que o que acontece? Quando o consumidor está cada vez mais ávido por uma informação rápida, pensa que você vai falar com uma marca, você vai dar um oi lá para ela no Facebook e ele não vai te responder. Um outro momento que te dá uma raiva daquela empresa. Ou depois de três, quatro dias. Perdeu o contexto, perdeu o momento. Eu queria comprar ali agora, eu sou cada vez mais efêmero, né? Eu sou cada vez mais rápido nesse meu processo de decisão. Então, o que a gente entendeu é que existia uma oportunidade de conseguir dar um primeiro momento, um primeiro atendimento, porque a maior parte das perguntas que vêm nas redes sociais para as marcas ou no próprio chat, enfim, tem a mesma intenção ou muito similares. Ah, eu sou uma empresa de uma faculdade, eu quero saber muito sobre o vestibular. Então, será que a gente não consegue criar uma camada de meio padrão para entender? Porque eu já te entendo, eu já tenho dados suficientes para conseguir, a partir dali, compreender quais são as principais necessidades do meu cliente. Então, tu consegue, a partir de então, criar um robô que sabe fazer um primeiro filtro. O robô não sabe responder tudo ainda, né? Porque o que acontece hoje? Existe muito uma desilusão em cima do chatbot nesse momento. Isso é natural para tecnologias emergentes. Mas por que existe isso? Porque a gente foi de não temos nada para vamos fazer projetos extremamente complexos. E aí, não funciona. Porque eu ainda nem aprendi. Você quer fazer o pulo já, né? Você já quer automatizar 100%. É, quer fazer tudo. Então, o que a gente tem visto como sendo uma excelente prática das empresas? Eu vou lá, eu começo a falar contigo com o robozinho, com algumas perguntinhas. Tu vai me dar um pouco do teu contexto. Nisso, eu já vou te direcionar a partir de até onde eu defini que o robô vai e depois dali o robô não vai mais. Porque a coisa começou a ficar um pouco mais complexa. Então, ali eu posso transferir essa conversa para um atendente humano. Só que percebe que toda a parte de triagem, tu já não botou um humano para fazer, que é muito mais caro do que um robô. Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Em cima disso, por isso que eu quis te interromper. Porque eu vejo muito quando a gente... Duas questões. As pessoas perguntam. Eu estou falando com um robô ou eu estou falando com uma pessoa? Isso eu estou vendo em todos os lugares. E a outra questão é que é assim, aparece fulano digital, suporte, mas dá para ver que é um robô que está ali por trás? Por que que dão nome de pessoa? Então, a gente até recomenda para todos os nossos clientes, os nossos próprios, a gente cria uma persona para aquele robô. Isso, inclusive, é um workshop que a gente dá para várias agências que estão no nosso programa de parcerias, enfim, que é da persona ao bot. Porque tu tem que criar uma persona para aquele bot. Ele tem que ter uma personalidade, um jeito de responder. Ele coloca emoji, não coloca emoji, dá piscadinha, não dá piscadinha. Ele é simpático ou ele é mais direto. Tu tem que definir isso. E a boa prática que a gente entende é dizer, oi, eu sou, no nosso caso, o Zenbot, estagiário robô da Zenvia. Isso é muito legal. A gente faz uma brincadeirinha. A gente, inclusive, diz, a gente está aprendendo. Então, vamos lá, vamos até onde a gente consegue, depois daí o meu colega humano vai te atender. E você deixa margem ali também, né? Você pode falar, a gente está aprendendo. Então, a pessoa que está do outro lado, ela fala, pô, eu tenho uma expectativa. Não vou sacanear o robô, né? Não vou sacanear. Não, nem isso. Para não sugerar isso, eu falo, nossa, eu estou falando com uma pessoa ou eu estou falando com um robozinho. Se ela souber que ela está falando com um robô, ela sabe até onde o robô pode ir, né? E isso também é uma outra prática que a gente sugere, que é, por exemplo, se tu vai lá e o cliente vem falar contigo e tu deixa um mundo de possibilidades aberto, a chance do teu chatbot errar é muito grande. Porque ele pode perguntar como está o dia. Não sei, não treinei meu robô para saber responder isso. Então, a gente criou na nossa plataforma, tu começa com, a sugestão é que tu comece com perguntas e respostas fechadas do tipo, pô, eu sou o Zenbot, no que eu posso te atender? E dou umas opções. Ah, eu quero atendimento ao cliente, eu quero comprar, eu quero não sei o quê. E aí eu vou dando uma guiada nele. Algumas coisas a nossa plataforma, por exemplo, já trata com inteligência artificial nativa. Por exemplo, oi, qual é o seu nome? Me responde, por favor. Marina. Marina, tu me respondeu direitinho. O robô vai saber te tratar. Então, vai dizer, oi Marina, mas se tu me respondesse, oi, qual é o seu nome? E tu me dissesse, oi, meu nome é Marina. O robô, se eu não boto inteligência artificial por trás, ele vai te dizer... Acho que tudo isso... Oi, oi, meu nome é Marina. Ele pega o processo inteiro. Ele vai pegar aquela frase inteira que tu respondeu e vai entender que aquilo ali é teu nome. Mas não é verdadeiro. Então, a gente tem que saber quando usar inteligência artificial, quando pegar o nosso cliente pela mão e conduzir ele num fluxo conversacional e quando é a hora de deu pro robô, agora vai entrar um humano, porque o meu processo não tá todo pronto. Então, a gente recomenda isso como uma boa prática justamente pra não criar essa falsa ilusão pro cliente não tentar sacanear. Porque eu falei de sacanear, porque é uma prática que a gente percebeu que quando a gente entra com os chatbots, o consumidor tenta sacanear, entendeu? Ele faz perguntas pra quebrar o robô. Porque é desafiador, entendeu? Vamos ver até onde esse robô sabe falar comigo. Só que tu tem alguns escapes, né? Por exemplo, dizer que tu é um robô, te apresentar como um robô, dizer que tá aprendendo, começar com o fluxo guiado, usando a inteligência artificial nos momentos importantes, integrar com o sistema do teu cliente pra deixar o robô mais inteligente. Então, por exemplo, a gente tem um caso de um cliente que eu adoro, que ele começou conosco quando a gente só fazia SMS, só a notificação do SMS, e ele fazia toda uma confirmação de logística, de entrega. Então, é até a Fast Shop, né? Que é uma empresa muito legal. Muito conhecida. E eles conseguiram reduzir muito os problemas de entrega deles. Por exemplo, eles tinham uma grande operação todo dia de manhã pra ligar pros clientes, pra confirmar a entrega. Eles passaram a aplicar o SMS pra dizer, oi, você vai estar em casa? Mas não tinha conversa, né? Porque o SMS não é uma mídia, um canal que por natureza tu pressupõe que vai responder e alguém vai te responder. Ele não tem essa característica. Então, a gente criou, a gente melhorou esse processo, que já era bom, e a gente colocou um linkzinho que leva pra uma conversa, né? Num chat web, assim. E ali tu pode conseguir dizer, ah, eu não vou estar em casa. Você vai estar em casa, sim ou não? Não. Ah, eu posso reagendar. Vamos reagendar? Vamos. Aí a Fast Shop vai lá no sistema dela e ela consulta as disponibilidades de rota de entrega. Perfeito. Então, tu percebe o tanto de economia que tu consegue gerar, satisfação pro teu cliente. Porque tu conseguiu... Gerar uma comunicação mais... Gerar uma comunicação efetiva. É um processo simples, né? E esse é o nosso grande desafio. Porque toda vez que a gente se apresenta e a gente diz que a gente é uma plataforma de comunicação, eu percebo no rosto das pessoas aquele momento assim, quebrou, sabe? Aquele emojizinho que dá uma bugada. É... Oi, o que que é isso? Chatbot, oi? Oi. Piorou. Então, eu prefiro explicar o que a gente faz pelos casos de uso que os clientes fazem conosco. Legal. Porque torna muito mais simples essa comunicação e o entendimento das oportunidades, né? Gabi, me explica um pouquinho como que funciona essa parte pros mercados. Essa plataforma de comunicação, ela é aplicável a todos os mercados? Sim, ela é. E isso é o grande barato, porque a gente atende hoje desde clínica de um médico, né? Que vai lá, tem... Manda 100, 200 SMS por mês. E tá tudo certo. Ele tem um grande benefício na redução da falta na consulta. Até grandes bancos, né? Então, a gente atende os grandes bancos do Brasil pra fazer, por exemplo, uma notificação que tu teve uma movimentação na tua conta e no momento em que tu não identifica que aquela movimentação foi feita por ti, já consegue acionar a central de segurança deles pra bloquearem teu cartão, por exemplo. Então, percebe que eu vou desde o bem pequeno até o muito grande, passando por várias verticais de mercado. Então, a gente atende varejo, a gente atende e-commerce, a gente atende indústria, a gente atende faculdades, enfim, tudo que a gente pode imaginar, saúde, e também dentro das empresas, N segmentos. Eu consigo atender o marketing pra fazer promoção, pra fazer uma qualificação de leads, a gente também atende o RH, o suporte com o service desk ali, né? Por exemplo, pensa num processo de service desk, onde tu já tá ali fazendo uma... Ah, eu quero tirar férias, eu tenho dúvidas sobre minhas férias. Hoje tu tem que ter gente no RH pra dar vazão a perguntas que estão lá escritas na política, mas que ninguém lê. Só que tu pode pegar essa política, indexar no teu robô e o teu robô saber responder. Criar ela num processo e ir ali fazer uma jornada em cima disso, né? É, muito mais econômico, né? Muito mais eficiente. Então, é infinitas possibilidades. Ótimo, ótimo. Dentro desse processo todo, do pequeno ao grande, existe aí um nível de complexidade e simplicidade pra tudo isso acontecer, né? Existe. Como que... Como é que a gente trata? Então, pros pequenos, a gente entende que é pegando pequenos casos de uso. Pega ele e o cliente tem que botar o olho e não se assustar. Então, tem que ser bem orientado à dor que tu sente, né? Ah, eu tenho um problema, eu não consigo atender todo mundo que fala comigo na minha loja virtual do Facebook. Então, ele é um problema muito específico. Já quando tu tá falando... E aí, tu consegue ter um nível de serviço mais simples. O cliente vai lá, vai contratar, eu vou botar uma pessoa do meu time pra fazer uma primeira explicação, ensinar rapidamente, mas a partir dali o cliente vai sozinho. Perfeito. Mas um grande, um grande, muito volume de dado, precisa de um nível de serviço muito mais alto, né? A minha plataforma não pode demorar, numa transação financeira, eu não posso demorar mais de 5 segundos pra entregar aquele SMS. Muito menos se eu tô fazendo um cadastro e tá dizendo, mandei meu token pelo teu... Nossa, isso acontece, eu vejo muita gente falando, e o token não chega, não chega, não chega. E aí, o cara fica fazendo... Quase expira o acesso ao banco e o token não chega. É, exatamente. Então, a gente precisa ter um nível de serviço extremamente elevado. Tanto é que os nossos clientes banco, a gente trata eles numa fila completamente diferente. Perfeito. Então, por conta da complexidade, né? Mas, lá na Zenvia, a gente se organiza pra conseguir dar resposta a contento pra todos os nossos níveis de clientes. Eu ficaria aqui, trocando o maior papo contigo, mas a gente tem outras pessoas também. Sim, com certeza. Muito obrigada, Gabi, pelo conteúdo. Foi muito rico, espero que a TV Digitalks ouça isso e possa aplicar pra muitas outras empresas. E, com certeza, é o seu futuro e que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. Esse é o nosso grande propósito, sabe? Simplificar o mundo é o propósito da Zenvia. E a gente faz isso pros pequenos justamente porque a gente entende que são nesses pequenos processos que o nosso dia fica melhor, né? Então, espero que um dia a gente não precise mais ligar lá na central e digitar o CPF e o atendente perguntar o CPF de novo. Muito bem, fica a dica, viu, empresa? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.